Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da Guerra de Badab e hoje nós vamos ver a chegada de um dos nossos amigos que lutaram em Vrax, os escorpiões vermelhos vão aparecer de novo. Bem, hoje no episódio 9, a chegada dos escorpiões está no título, meio que está ali, mas estraguei a surpresa, não tem problema, você vai ver que vai ser divertido e eu juro que tem algo que vai acontecer nesse episódio que você não está esperando. Eu não sei muito fazer surpresa, eu queria saber fazer melhor, mas tem algo que vai aparecer hoje que ninguém espera. Bem, voltando agora, assim como os outros episódios, já faz um tempo desde o último da Guerra de Badab, o que aconteceu até então? Nós vimos que os separatistas, os defensores da Maelstorm, liderados por Lufthurum e os Astrocloths, impediram as forças leais de causar a devastação total e a destruição dos planetas, principalmente o planeta de Iblis, o planeta agrícola e também de conseguir os recursos necessários para pagar as dívidas em imposto que o setor de Cartago estava devendo para o Império como um todo. E nesse caso, não foi só uma questão judicial e financeira, foi um conflito aéreo, no vácuo espacial, e a antiga Battle Fleet Cartago, uma força de combate e patrulha, foi devastada e mais de 20 naves foram capturadas pelos traidores, incluindo enormes cargueiros com recursos que iriam ser usados para pagar os impostos e agora vão ser usados para alimentar as forjas criadas por Lufthurum para manter a sua máquina de guerra funcionando, triste, lamentável, a derrota no espaço, que só não foi total, graças a Raptoros Rex, dos Firehawks, os Firehawks no caso, o capítulo leal ao Império, o primeiro a entrar no conflito e que sabiam que esse Lufthurum era errado desde o início e sabiam que o pessoal de Cartago estava certo em levar a justiça do Imperador diretamente a ele. Bem, eles podem estar com a razão, mas eles não tinham o poder de fogo necessário e quando chegou um segundo capítulo de Super Soldados, os Marines Erantes, eles não se deram bem, porque os Firehawks, eles não conseguem ser muito egocêntricos, eles não conseguem admitir que o erro foi deles de não ter esperado reforço e ter atacado precocemente e acabar caindo numa armadilha enorme que devastou a frota de Cartago e quase destruiu o capítulo deles por inteiro e eles só foram salvos graças a sua fortaleza espacial, a culpa não era deles, não eram eles que agiram de forma errada e muito precoce, foi culpa dos reforços que chegaram muito tarde e eles tiveram uma desavença tremenda com os Marines Erantes, que acabaram tendo que trabalhar de forma sozinha porque cada um por si não houve uma boa coordenação entre as forças aliadas ao Império e infelizmente isso levou também a uma emboscada e baixas pesadas, principalmente na cadeia de comando, nos líderes e os comandantes da primeira e da terceira companhia, dos Marines Erantes e das forças que eles lutaram num planeta que fazia divisa entre o sistema de Cartago e a Mael Storm, planetas que estavam divididos quanto a sua lealdade, planetas eu não vou dizer neutros, mas se eles tivessem a chance, eles iriam escapar para o lado dos traidores, porque o que o sistema de Cartago já fez por eles, além de cobrar imposto, os traidores estão oferecendo pelo menos uma defesa aqui e agora e o Império por séculos só cobrou imposto e nunca investiu nada nessa região, claro, 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 as forças dos traidores é o investimento imperial, mas isso são pormenores que naquele momento ali que o traidor está vindo com uma arma bolta para perguntar se tu quer pagar o imposto para ele, tu vai dizer que sim, então esses planetas que estavam na divisa entre Cartago e os separatistas estavam literalmente em cima do muro e no caso os Firehawks e os Marines Erantes perderam muito dos seus números numa defesa desesperada porque eles não podiam mostrar fraqueza, que se eles imaginassem que os separatistas estivessem com o maior poder bélico e maior força numérica como eles realmente estavam, a lealdade frágil desses planetas iria acabar indo para os separatistas, infelizmente isso aconteceu em mais de uma ocasião e muitos mundos acabaram se virando para o lado do inimigo depois de conflitos no chão, a única vantagem é que os Firehawks conseguiam sair do sistema devido a sua superioridade no vácuo e às vezes se o mundo não era totalmente controlado e acabava traindo o império, eles lançavam o botão vermelho que causava uma devastação planetária enorme e depois saiam de lá, então agora eles estão lutando pela região disputada entre os separatistas e o sistema de Cartago, sofrendo baixas pesadas, mas porém, todavia contudo, caso tenha que fazer uma dissertação assim de muitas, muitas palavras, eles lutaram sempre até o final, foi uma guerra de atrito, os separatistas, apesar de ter tido a vitória final nesse conflito, também tiveram baixas, pesadas em algumas situações e também tiveram naves destruídas e muitos dos seus números ou feridos ou mortos nos conflitos, não ache que eles saíram totalmente ilesos, principalmente contra os Firehawks que lutaram até o último em todas as ocasiões, nisso eu tenho que dizer, eles são muito honrados e vão lutar até o final por aquilo que eles acreditam, e falando em lutar até o final, os Marines Erantes, na emboscada, acabaram sofrendo uma brutalidade do próprio Luftruron e dos seus Astrocloths, tu vê que a cabeça dele começa a se perder, os Lamentadores, quando o Marine Erante se rendia, eles aceitavam a rendição, de uma forma honrada, de uma forma como tu trata, um igual, o teu irmão, os Astrocloths aqui, não aceitaram a rendição, e eles exterminaram cada um que eles podiam, de uma forma unilateral, agressiva e violenta, numa emboscada no chão, observa-se então, que a cabeça do Luftruron já estava afetada, na verdade já está afetada há muito tempo, mas aqui é um sinal claro da corrupção caótica que está acontecendo com ele, e isso só vai ficar pior, mas eu queria trazer esses detalhes, esse rápido resumo dos acontecimentos, para te ficar a par da situação, que vai acontecer agora, o sistema de Badab então, estava firmemente nas mãos do tirano do Luftruron, nada, nada podia derrotá-lo, os Red Scorpions, desculpa, os Red Scorpions, calma, 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 eu estou botando o carro na frente dos bois, é que os dois usam umas cores parecidas, os Firehawks, eu acho que eu vou confundir o nome deles umas mil vezes ainda, os Firehawks e os Marines Herantes, que era a única coisa que podia ameaçar os seus super soldados, já que as forças de Cartago tinham sido devastadas, em várias vitórias decisivas para os traidores, claro, ele não se chamava de traidor, na verdade, ele era um lealista, ele estava lutando pelo interesse do Império, e no momento o interesse do Império coincidia com o interesse dele, e do seu pequeno reino autônomo, que ele criou aqui nessa região, coincidência, coincidência, mas ele estava com a razão, ele convenceu os outros super soldados, de que isso era uma luta por honra, pela autonomia do super soldado, que está na constituição imperial, está lá, que os super soldados são autônomos, e eles tem que usar os recursos como eles mais veem bem, para defender o Império, e eles precisavam da defesa aqui na zona, e os outros super soldados que viveram com eles aqui, que lutaram junto, sabiam que a zona precisava dessas defesas, portanto, ele estava justificado no seu termo de justa sucessão, que foi essa separação do Império, e agora, o seu maior rival, Cartago, tinha sido destruído, os Firehawk, tinham levado uma sova, e estavam lutando apenas numa defesa, para desesperadamente, tentar manter o status quo, e planetas que cada vez mais vinham para o lado dele, lamento se você está escutando uma buzina desesperada, é que o trânsito lá fora está muito ruim por causa da chuva, pelo visto o Brasil está afundando, aqui no canal nós temos alguns amigos que chegaram hoje, dizendo que a cidade dele está afundando, lamento meus amigos, espero que vocês estejam bem aí, e que dê tudo certo na sua casa, bem, voltando agora, o Luftwuron então, estava no topo do universo, nada, nada que as forças que eram seus combatentes a ele, seus inimigos, pudessem fazer, poderia vencê-lo, os marines erantes foram claramente vencidos em combate, e o número dos traidores agora, era mais de três vezes o número das forças de super soldados aliados, eles não iam nunca, 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 ameaçar a sua vitória total, e o seu reino, daqui, no trono, no palácio de espinhos em Badab, sabe, ele estava feliz, sorrindo, bebendo um vinho, olhando para o seu império, nada pode me derrotar, todo mundo é idiota, exceto eu, pois é, no momento que tu não espera, que nada de mal possa acontecer, eles vêm, e eu já falei, que ninguém, ninguém mesmo, espera, a inquisição, a inquisição imperial, veio, para botar ordem no negócio, lembre-se, em alguns episódios atrás, quando a Tannitcoin, a governadora de Cartago, enviou uma frota, para tentar coletar os impostos atrasados, havia um representante da inquisição, que foi brutalmente executado, pelas forças dos traidores, claro, eles ainda não eram considerados necessariamente traidores nesse momento, eles eram considerados defensores da Meialstorm ainda, mas eles mexeram com a pessoa errada, eles mexeram com a inquisição, e o império, então, enviou três, três representantes, para avaliar a região, avaliar esse conflito local, e avaliar qual a resposta necessária, para resolver isso aí, nos olhos do Loft Huron, o conflito já estava resolvido, a força de Cartago perdeu, ele iria ficar com os recursos, e ele iria fazer o seu dever de honra para o império, que é defender a zona autônoma, junto a Meialstorm, mas o império, ainda mais agora, com o olhar da inquisição junto, tinha uma visão diferente dos fatos, e eles enviaram para cá, então, um representante da frota solar, peraí, 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 frota solar, o que é a frota solar? Bem, na verdade, é uma reserva da Battle Fleet Solar, o que é isso? O que é a Battle Fleet Solar? Bem, imagina assim, no 40 mil, a Terra, a Terra, o nosso sistema solar, é o ponto principal do império, porque tem um imperador, que está no Trono Dourado, ele não fala muito, mas ele está ali, e ali é a luz do Astronomicon, então, toda navegação espacial depende da Terra, além de que Marte, as gigantescas forges de Marte, e o berço dos mecânicos, também está aqui no sistema solar, então, o centro de controle e comando maior, os senhores da Terra, a administração imperial, fica na Terra, e a Terra é considerado um planeta sagrado, pelo culto imperial, é um local que também, é como se tu fosse o Vaticano, o Washington, assim, para os Estados Unidos, e tudo no mesmo lugar, sabe? E a base principal do exército no mesmo ponto, então, esse local, é também uma manufatura gigante, tipo, o centro das maiores indústrias da Terra, no mesmo lugar, e isso aí, então, é o coração e o cérebro do império, e isso não pode cair, por isso, a marinha que protege a Terra é a Battlefleet Solar, a maior e mais poderosa, da maior e mais poderosa força militar do espaço, que é o Império da Humanidade, então, as naves que vieram para cá, eram muito, muito maiores e mais potentes, que qualquer coisa que os separatistas já viram, e também, a tripulação da Battlefleet Solar, não é qualquer tripulação, apenas os melhores dos melhores, tem sequer uma chance, de servir na Battlefleet Solar, todos eles, são veteranos, ou muito, muito bem disciplinados, então, não tem, ah, vai ocorrer uma falha, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo, isso não acontece, erro humano, praticamente zero aqui, e eles vão vir, para botar ordem, nessa situação, eu comecei com o representante da marinha, porque, acredite ou não, essa é a menor das forças, que está vindo aqui agora, a segunda, finalmente, os Red Scorpions, os nossos queridos, super soldados, e quem vinha no comando deles, nessa época, o seu mestre de capítulo, era o Calab Cullen, e o Calab Cullen, eu sei que alguns gostam, como é que está a situação atual, como é que está a história hoje, hoje, ele é um Drone Naut, ele morreu, mas continua bem, mas passa bem, ele continua lutando, num caixão armado, mas isso foi bem depois, dessa guerra, calma, vai chegar no momento, e, nessa época, ele ainda estava em carne e osso, lutando, liderando, os Red Scorpions, os Red Scorpions, os mesmos, que lutaram em Vrax, por isso, tu observa na armadura, que tem ali Vrax, e Badab, está escrito em detalhe, como ele conseguiu fazer, esse detalhe, no pincel, parabéns, nossa, que artista, eu não conseguiria jamais fazer isso, fazer um borrão, bem, e no caso, o cara, o Cullen, ele veio junto, com a maior parte, dos Red Scorpions, com alguns outros capítulos, incluindo, algumas companhias, dos Salamanders, para resolver, essa situação, eles ainda, não tinham, um número, de super soldados, equivalente, aos traidores, mas, em torno, de uns, 1500, e 1600, super soldados, o suficiente, para causar, muito, muito, dano, além das forças, da marinha, e forças, do exército imperial, que vieram junto, e o cara, Cullen, ele foi considerado, nessa época, o Magister Militium, o que é o Magister Militium, ele seria, o comandante, das forças, no chão, caso, necessário, uma guerra, ou um conflito, ele estaria, no comando, então, os Red Scorpions, efetivamente, agora, tomaram, as rédeas, do conflito, e, além dos dois, da marinha, dos Red Scorpions, e da força, que veio junto, também, veio, um legado, da inquisição, o que é um legate, o legate, é tipo, um emissário, enviado, para lá, para resolver, a situação, e avaliar, e julgar, e dar o veredito, e o legado, que foi para lá, foi, o Jardis Frane, e o Jardis Frane, da Ordo Heréticos, ele, avaliou, a situação, e falou, o seguinte, todos, vocês, estão, errados, palmas, palmas, salva de palma, todo mundo, estava, errado, primeiro, a governadora, de Cartago, a Taryn Cohen, ela, propositalmente, provocou, e causou, conflito, fazendo, algo, que não, deveria, abusando, do seu, poder, sonegando, impostos, tudo bem, que o imposto, não estava vindo, porque, tinha um bloqueio, ali na zona autônoma, mas, mesmo assim, a culpa é dela, e eles, colocaram, a culpa nela, do conflito, ter iniciado, contra os defensores, da Mael Storm, então, é, porque o império, considerava, essa disputa, até agora, um conflito, local, apenas, um conflito, local, como, que acontece, toda hora, no império, o tempo todo, para aí, para aí, para aí, milhões de pessoas, foram afetadas, vários mundos, foram afetados, a economia imperial, como um todo, foi afetada, e, eles acharam, que isso era só um conflito menor, pois é, exatamente, cara, é para te entender, o tamanho, e a grandeza, do império, todo, todo esse conflito, aqui, afetou, apenas, uma parte, relativamente, insignificante, mas, como, esses recursos, alimentavam, mundos, forja, os mecânicos, tem alta influência, um inquisitor, foi morto, e tem alta influência, agora, a situação, vai virar, uma guerra imperial, uma coisa, um pouco, maior, até então, o império, não, meio que, não fez nada, ele falou assim, a platana e coen, dá teu jeito, e te vira com o que tu tem aí, vendo que as forças locais, não resolveram o problema, agora, eles vão resolver, e a inquisição, no caso, considerou ela, culpada, de abuso de autoridade, sonegação de imposto, falha no dever, e, incentivar, um conflito, com os super soldados, por isso, ela vai ser presa, e perder a autoridade, quanto, aos outros, envolvidos, os firehawks, os marines, erantes, os, os, três, defensores, da mailstorm, e, os carrascos, que vieram também, para ajudar, os defensores, da mailstorm, eles deveriam, imediatamente, se apresentar, a julgamento, no caso, o Luftwuron, no seu palácio, começou a rir, que nem um condenado, porque ele, jamais, 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 iria, se render, não, 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 o inquisitor, não tem, capacidade, sobre ele, apenas, não, negado, teu pedido, de, de rendição, nós vamos, lutar, e, aí, tem um adendo, até agora, os, os inimigos, no caso, os traidores, eles agiram, de forma, bem unida, querendo ou não, ele era, o Luftwuron, ele era um homem, respeitoso, com os outros, capítulos, o que deu a ele, um, uma grande, um peso, da palavra, e da honra dele, quanto a tomada, de decisões, eles eram, considerados, os líderes, dos defensores, da Mael Storm, mas, isso, não fazia, os outros, serem, menos, importantes, ele, meio, que, comandava, mas, quando, tinha, uma decisão, maior, era, tomado, todo mundo, junto, e, agora, não, era, mais, um conflito, local, contra, um setor, tirânico, era, uma, um pedido, imperial, de rendição, e julgamento, então, negar, esse pedido, tu, está, ativamente, declarando, guerra aberta, contra, o império, e, a inquisição, então, declarou, os lamentadores, os astroclós, os carrascos, execcioners, e, os mentes, warriors, como, traidores, e, imediatamente, eles, deveriam ser, presos, com qualquer, medida, cabível, e, levados, a julgamento, e, essa, tomada, de decisão, individual, do, Lufthuron, também, demonstra, que, que, a cabeça, dele, não, está, mais, funcionando, do, jeito, normal, normalmente, ele, dividiria, essa, decisão, com, os, outros, mestres, de, capítulo, mas, agora, ele, tomou, ela, totalmente, sozinho, e, com as, vozes, na cabeça, dele, se não, é o caso, então, ele, decidiu, declarar, guerra, contra, o império, recusando, uma, ordem, maior, da, inquisição, da, ordem, heréticos, e, taxado, como, traidor, mas, outro, detalhe, a, maior, coisa, o, maior, crime, que, pode, acontecer, é tu ser considerado um excomunicatum traitoris, que, aí, é um traidor que foi excomungado do império, que, aí, tu não tem resolução, assim, no momento que alguém te vê, eles vão tentar te matar, no caso, eles foram considerados apenas traidores, não era uma ordem de matar, era uma ordem de trazer eles à justiça imperial, sendo a justiça imperial, a inquisição, que nunca erra, nunca falha, óbvio, então, a horda heréticos, iria investigar as ações deles, e, tu pode perguntar, tá, mas, ele se recusou total, por que que ele se recusou total? Primeiro, porque ele já não estava batendo bem na bola, e, segundo, porque a inquisição ordenou, que eles imediatamente se rendessem, entregassem todas as naves, e todas as armas e armaduras, e fossem presos e julgados, ele não aceitou isso, não, só não, nem a pau, então, ele se recusou a baixar as armas, entregar as naves e as coisas para a inquisição, para que ele recebesse o julgamento, numa posição de desvantagem, ele acreditava, eu acho, pelo menos eu imagino que a cabeça dele funciona assim, que ele poderia tentar negociar, de uma posição de vantagem, uma posição acima dos outros, porque, para evitar o gasto de recurso imperial, eles iriam ter que negociar com ele, na sua soberba, na sua ganância, e no seu ego gigantesco, ele não viu, o tamanho da cagada que ele acabou de cometer, os outros capítulos meio que se tocar, cara, isso aí não vai terminar bem, mas agora, a decisão foi tomada, e oficialmente eles são, traidores do império, a inquisição, não está de brincadeira, cara, tu não deve, não deve, não deve, recusar a inquisição, se a inquisição dá uma ordem, aceita, aceita que dói menos, porque vai ser bem pior, se tu recusar, e, isso os traidores vão sentir, espero que logo, a justiça imperial vai vir, para mostrar para eles, o que que é bom para tosse, e eles não tem mais xarope, então vai ser com os dois pés, não vai ser legal, o império não vai poupar esforços, até trazer a justiça, a esses traidores, e quanto, aos marines erantes, e os firehawks, que também participaram desse conflito, no lado é claro, do império, do setor de cartago, os dois, iriam também, ser julgados, pela inquisição, mas, eles poderiam ficar, com as armas, armaduras e as naves, e os marines erantes, foram absolvidos da culpa, eles não tem culpa de nada, esses caras são inocentes, e, eles não iriam mais, participar, ativamente, da guerra, eles ainda iriam lutar, pelas forças imperiais, mas, numa linha secundária, porque eles ainda estavam, meio que sobre visão, da inquisição, e, os firehawks, bem, a inquisição, não é louca, de mexer com os firehawks, também não bate muito bem, da bola, e a gente já tem, um super soldado, louco, querendo destruir tudo, então, eles também, deram a ordem, para eles virem, para julgamento, meio que simbólico, assim, para ver se eles tinham feito, algo errado, todo mundo sabe, que eles não fizeram, nada errado, mas, eles seriam avaliados, e verificados, e, claro, 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 calma senhor, firehawks, isso é protocolo, todo mundo tem que passar por isso, por favor, não fique puto comigo, não venha me matar depois, mas, no caso, vocês só vão passar ali, é só um bait, entre sai, coisa rápida, e você pode vir, a hora que tu tiver bem, a hora que tu quiser vir, não se preocupe, porque os firehawks, eles guardam rancor, eles guardam ódio, tu não quer, irritar eles, fulgrim, né cara, se tem uma pizinha no fulgrim, então, tu não quer deixar eles irritados, e a inquisição, então, permitiu uma leniência maior, e quando eles quisessem se entregar, eles poderiam se entregar, e, eles vão ter só que fazer uma coisinha antes, senhor inquisitor, calma aí um pouquinho, o que que eles tinham que fazer, qual era o seu dever inacabado, antes de ser colocados, numa posição de reserva, numa linha só defensiva, e sobre o olhar da inquisição, eles tinham que jogar um pouquinho de sal na terra, dos mentes warriors, existia um planeta próximo ao espaço dos mentes warriors, que eles tinham algum contato, algumas relações, o planeta se chamava sacristan, o planeta de sacristan, era um planeta neutro, é como assim neutro, é um planeta que paga para o império, para o império não incomodar ele, o jeito que o império gosta, tu não precisa gastar nada, tu não precisa se preocupar com o que que está acontecendo lá, tu recebe os recursos na hora certa, vida que segue, e o império, muito, muito feliz com essa relação, manteve esse contato com o planeta neutro, que também é humano, óbvio, não é alienígena, isso aqui é humano, então esse planeta humano, teoricamente autônomo, ficava aqui na zona autônoma, então ele produzia e mandava recursos para o império, a cada, digamos, 10 anos, ele tem que mandar um carregamento de coisas, só que agora, como os defensores da Mael Storm, tinham a superioridade no vácuo nessa região, os recursos que deveriam ser pagos para o império, estavam sendo pagos, para os separatistas, e os Firehawks, sabiam disso, eles não tinham em nenhum momento, o mundo de sacristã, se declarado a favor deles, se declarado contra o império, eles apenas pagavam os recursos, para quem vinha buscar, eles eram completamente neutros na situação, eles não tinham cachorro nessa luta, eles estavam apenas tentando sobreviver, aí que tá, tu tentou sobreviver, se entregando para o inimigo, os Firehawks, não iam perdoar, eles enviaram então, a gigantesca Raptoros Rex, até próximo da atmosfera do planeta, uma coisa perigosíssima, porque uma intervenção dos defensores da Mael Storm, com força ali, poderia derrubar a Raptoros Rex do planeta, o que não ia ser legal, para ninguém, mas infelizmente, aliás, felizmente, dependendo do lado que tu vê, nada de ruim aconteceu com a Raptoros Rex, e com o planeta, pois é, eles inicialmente, enviaram uma força de assalto, para capturar e pegar, partes da liderança e do comando do planeta, para receber um tratamento inquisitorial especial, uma demonização facial, vai ser um negócio bem legal, que o inquisitor vai fazer com eles, mas eles pegaram só o pessoal, que era mais envolvido ali, na parte da administração e do comando do planeta, depois de capturar e causar uma devastação no chão, eles voltaram para a nave, e eles começaram a queimar os oceanos, eles atiraram com baterias de laser, e isso começou a ferver a água do oceano, e eventualmente transformar o planeta, numa panela de pressão, que estourou em chamas, mais de 90% da população foi dizimada, eles devastaram o planeta totalmente, ia levar séculos, até com muito esforço e investimento, tu pudesse construir e viver ali de novo, por que que eles fizeram isso, com o planeta, esse planeta era estratégico, ele tinha algum motivo especial assim, não, não tinha nenhum motivo estratégico, esse planeta se declarou para os traidores, ele era um perigo total, não, também não, esse planeta tinha alguma força espacial, alguma coisa assim, não, não, só eram pessoas que estavam vivendo ali, então, por que, por que eles fizeram isso, por que, para mandar um grandissíssimo dedo do meio, na cara dos traidores, aqueles que se aliam aos traidores, não vão ter misericórdia, está errado, isso aí não está errado, isso aí está completamente correto, o império é cruel, e absurdamente selvagem, com aqueles que traem o império, lembre-se disso, às vezes é melhor lutar até a morte, do que morrer queimado, e o teu planeta contigo, então, o império sempre vence no final, mas somente quem luta pelo império, tem garantidamente a sua alma, protegida pelo imperador, os outros vão ser devorados por Islanesh, ou a divindade do Kao, se tiver com fome nesse momento, pense nisso, e vamos em frente, ahahahah, bem, agora, os Red Scorpions, então, depois que os dois, os dois capítulos super soldados, os Firehawks, os Marines Herentes, foram tirados da jogada, eles observaram a situação, e eles perceberam, que eles iriam precisar, de armadura pesada, para lidar, com a armadura pesada, do inimigo, eles iriam precisar, pelo menos, equivaler, os números, de super soldado deles, com os dos, defensores da Mael Storm, agora, os traidores defensores, da Mael Storm, porque, se eles fizessem, o mesmo erro, que foi feito, pelos Firehawks, pelos Marines Herentes, de lutar, em desvantagem, num terreno, que era totalmente, conhecido, e vantajoso, para os defensores, da Mael Storm, eles iriam ter, a mesma falha, e a mesma devastação, nos seus números, o que não, poderia acontecer, então, ele enviou, pedidos de ajuda, procurando, mais super soldados, infelizmente, pouquíssimos, responderam, quase nenhum, porque, nesse momento, a causa, dos separatistas, ainda era, vista, como uma questão, de honra, uma questão, de que o império, estava, excedendo, a sua autoridade, na autonomia, dos super soldados, e que o Lufturon, não estava, de todo errado, em protestar, contra ter dado, uma ordem, para ele, impossível, com os recursos, que ele tinha, em mãos, e que ele usou, os recursos, da maneira, que ele achou, mais certa, para fazer, o seu dever, de honra, existia, ainda, muito debate, então, era uma luta, que a maioria, dos capítulos, não, queria se envolver, porque, vários, concordavam, com o que o Lufturon fez, no momento, ninguém, sabia ainda, que ele estava, completamente, caído, no caos, e enlouquecido, eles, achavam, apenas, que a inquisição, e que o setor, de Cartago, estavam, extrapolando, a sua, jurisdição, e, meio, que já, pendendo, o julgamento, antes mesmo, que o julgamento, comece, e sim, estavam mesmo, não, não vou mentir, eles, estavam, já, pendendo, total, para, considerar, eles, traidores, e punir, eles, para caramba, mas, ok, ok, eu já disse, a inquisição, nunca erra, tem motivo, para eles, fazer isso, só, só que, infelizmente, essa, essa, briga política, essa, dúvida, quanto, a, moralidade, do que eles, estavam, fazendo, e, dessa, campanha, de punição, era, algo, que, afastou, vários, aliados, infelizmente, ele, teria, que, fazer, o, o, dever, pesado, de, matar, matar, não, desculpa, não, é, matar, é, levar, a, justiça, inquisitorial, que, quase, matar, mas, é, pior, consegue, ser, pior, que, matar, isso, aí, os, inimigos, do, império, com, o, que, ele, tinha, até, então, o, seu, capítulo, representava, o, maior, número, dos, super, soldados, os, firehawks, infelizmente, os, marines, erantes, não, iriam, participar, ativamente, das, lutas, até, porque, eles, estavam, dizimados, já, nesse, então, acho que eu vou chamar de cara, cara, não é um nome difícil de falar, ele começou a refletir, tá, peraí, 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 eles são super soldados do nosso lado, e eles são super soldados do lado inimigo, certo, eles estão em guerra, já há mais de uma década, considerando isso, provavelmente, os inimigos já estão, bem, bem desgastados, querendo ou não, foi um conflito intenso, e os inimigos usaram o seu super soldado, do começo ao fim, e a gente sabe, que os astrocloths, pelo menos, com as ações de ataque, nesses mundos neutros, tiveram baixas significativas, e os mentes warriors, querendo ou não, sofreram um pouco, nas mãos também, da raptor, os rex, assim como todos os traidores, vão sentir no final, então, eles devem estar, pelo menos, pelo menos, pelo menos, com os 30, 40%, da força reduzida, e os lamentadores, por seus lamentadores, também, já tinham sofrido o azar, de enfrentar um space Hulk, e perder muitos, dos seus números, nisso aí, então, eles não estão, com a força 100%, eles devem, ter os três juntos, no máximo, no máximo, uns 1600, 1700 super soldados, e eu não estou, tão atrás, mais, se eu conseguir compensar, com umas batalhas eficientes, e com soldados, da guarda imperial, meio que vai ficar parelho, e no mano a mano, eu sei que eu tenho a vantagem, porque o soldado, da guarda é barato, mas o super soldado, é difícil de repor, leva anos, até tu conseguir um efetivo, e mesmo que tu acelere, o processo de treinamento, de neophyte, scout marine, e um irmão de batalha, ainda assim, tu vai levar, um bom tempo, até ter a semente genética, e transformar o soldado, portanto, 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 acredito, que as forças, não estão, tão desiguais, quanto elas, inicialmente, aparentam, e acho, que eu vou conseguir, vencer, num x1, claro, ele não falou x1, no futuro, isso aí vai cair, mas, num conflito direto, ele provavelmente, vai ter a vantagem, isso, claro, considerando, que os traidores, não tem uma cartinha, na manga, só que os firehawks, atacando o mundo agrícola, de Iblis, também achavam, que eles estavam, com a vantagem, a battle fleet, e cartago, se dividindo, para atacar, em pontos separados, também achava, que estava, com a vantagem, aliás, até a mesmo, quando eles, mandaram, aquela frota, para coletar, os recursos, eles achavam, que eles, estavam, na vantagem, sobre os defensores, da Maelstorm, pois é, subestimar, os defensores, até agora, só trouxe, destruição, e devastação, para as forças, imperiais, mas, quem sabe, a quinta, vez é diferente, a gente tentou, a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, mas, uma hora, ou outra, talvez funcione, e ele vai, fazer um plano, bem semelhante, ao dos Firehawks, ele vai, tentar, cortar, a cabeça, dos traidores, e tentar, atacar, onde dói, o sistema, de Badab, ora, por que não, se eles conseguirem, com as, com as naves, da, da Battlefleet Solar, devastar, as defesas, ali, de Badab, eles vão, facilmente, destruir o Tirano, levar ele, à justiça, e acabar, com a guerra, de uma vez só, otimista, meu, extremamente, otimista, a ponto, de ser considerado, até um pouco, infantil, mas, tu viu, em Vrax, que eles, sempre, se botam, os, os, Red Scorpions, no caso, em uma situação, perigosíssima, extremamente, difícil, para tentar, absorver, o dano, do inimigo, e ainda, sair, vitorioso, do outro lado, talvez, dê certo, talvez, eles, estejam, com sorte, e, talvez, os traidores, não imaginam, o que vai, vir, para eles, claro, eles, não iriam, atacar, loucamente, eles, iriam, precisar, avaliar, verificar, e fazer, um plano, um pouquinho, melhor, mas, o objetivo, era, claro, destruir, as defesas, do tirano, e, levar, ele, a justiça, imperial, ou, cortar, a cabeça, dessa traição, e, os outros, vão, cair, esse, era, o foco, e, o final, do plano, o, como, chegar, até lá, como, tu, viu, em Vrax, também, não, é, tão, fácil, quanto, parece, no próximo, episódio, então, nós, vamos, ver, o, seu, plano, inicial, dos, dos, Red Scorpions, em ação, o, que, que, tu, acha, que, vai, acontecer, uma, coisa, é, certa, vai, ter, guerra, milhões, sofrerão, super, soldados, vão, se, enfrentar, e, nada, de, bom, vai, vim, disso, aí, vejo, vocês, na próxima, e, o, imperador, protege.